Ninguém segura uma doida no salão Ela gosta de cerveja, se não tem toma um pingão Ela vem na minha mesa balançar meu coração Vai pegando no meu copo, ligeirinha dá um bigão Rebolando vai dizendo que é a doida do salão Muito doida, muito doida Rebolando vai dizendo que é a doida do salão Assim que é bom, assim que é bom, assim que é bom, assim que é bom Rebolando vai dizendo que é a doida do salão, acaba não mudando Ninguém segura uma doida no salão, ela é bonita, é teimosa, seu corpinho é um violão É carinhosa e gostosa, um pedaço de paixão Se na mesa tem um coroa, ela vem e dá a mão Se o coroa quer namoro, a resposta dela é não Muito doida, muito doida Rebolando vai dizendo que é a doida do salão Assim que é bom, assim que é bom Assim que é bom, assim que é bom Rebolando vai dizendo que é a doida do salão, acaba não mudando O meu coração Já vai explicar Qual é a razão Que me faz chorar Ele é um coração que ama Sofre e não reclama Sofre e não reclama Só vive a chorar O meu coração O meu coração E ninguém Vive tão sozinho Amou demais quem não lhe deu valor Ele é um sofredor Vive sem carinho Amou demais quem não lhe deu valor Ele é um sofredor Vive sem carinho Amou demais quem não lhe deu valor A morena Não lhe deu valor A morena me deixou A morena me deixou Entrou no carro e foi embora Levou a chave Fiquei pra fora Tomando pinga Tocando viola A morena me deixou Entrou no carro e foi embora Levou a chave Fiquei pra fora Tomando pinga Tocando viola A morena se deu mal Entrou num barco furado Carro emprestado Deu tudo errado O guarda pegou Seu barco afundou Foi ver o sol nascer quadrado A morena se deu mal Entrou num barco furado Carro emprestado Deu tudo errado O guarda pegou Seu barco afundou Foi ver o sol nascer quadrado A morena me deixou Entrou num carro e foi embora Levou a chave Fiquei pra fora Tomando pinga Tocando viola A morena me deixou Entrou num carro e foi embora Levou a chave Fiquei pra fora Tomando pinga Tocando viola A morena se deu mal A morena se deu mal Entrou num barco furado Carro emprestado Deu tudo errado O guarda pegou Seu barco afundou Foi ver o sol nascer quadrado A morena se deu mal A morena se deu mal Entrou num barco furado Carro emprestado Deu tudo errado O guarda pegou Seu barco afundou Foi ver o sol nascer quadrado A morena se deu mal Could you imagine? A morena se deu mal 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 Doces lembranças que eu tenho do sertão No meu tempo de criança que eu brincava com meu irmão Quando me lembro de tudo que lá deixei A minha voz fica presa na garganta De saudade muitas vezes eu chorei Quero voltar pra minha terra querida Vou rever aquela gente que deixei chorando na despedida Ainda existe a casa onde nasci No quintal a passarada e o belo som do cantar do bem te vi Doces lembranças da escola onde estudei Com amigos, professores, muitas coisas aprendi Estou voltando, não penso mais em nada Vou sair de madrugada Meu sabiá, que saudade sinto de ti Estou voltando, não penso mais em nada Vou sair de madrugada Meu sabiá, que saudade sinto de ti Sou boiadeiro, carreteiro, minha paixão Na madrugada, pego a boiada no meu rincão Carreta cheia, carga arrumada, ouvindo o som Entrou na capinha e ligo o motor E...